Ok, temos aqui o nosso exame, trata-se de uma tomografia computadorizada, janela e filtro de osso, reconstrução no plano sagital do pé. Temos aqui a tíbia, talus, calcâneo, navicular e a alteração está exatamente aqui no talus. Veja esta linha escura que atravessa o talus transversalmente. É uma fratura do talus sem deslocamento dos fragmentos. Veja aqui o corte axial, veja a fratura, veja que já há uma corticalização dessa fratura, já há uma esclerose começando a formar um córtex nessa fratura. Portanto, não é uma fratura aguda, já tem algum tempo aí de evolução e ela não se consolidou. Aqui na reconstrução coronal e aqui no 3D. Portanto, uma fratura do talus, uma fratura já numa fase aí subaguda para a crônica e ela provavelmente vai virar uma pseudoartrose porque não consolidou uma fratura não unida do talus. Ok, então neste vídeo era isso. Muito obrigado e até o próximo.